Neste mundo de Dharma perfeitamente criado para o nosso consciência humano chamado Reino da Terra, cada alma pura de grande punha frutificado pelo Karma conseguiu receber uma vida humana através do amor de Paramatma Bhagawan. Com este belo presente da vida na jornada de alegria e tristeza, cada um de nós é compelido a labutar na angustiante harina de loteria no terreno do Dharma Karma da Terra, para ganhar punha Dharma Karma fruit, ou perder aquela chance preciosa de a Dharma irregularidades. O tempo de vida concedido que nossa alma obteve por estar neste estado humano é imensamente desafiador, porque apenas quando no estado de consciência humana que todas as nossas ações determinam se nossas almas eventualmente acenderão ou desceram, ou possivelmente desaparecerão por completo. Desde eras passadas, com base na localização geográfica, tempo, etnia, status familiar e sociedade, a identidade própria de cada alma humana tem evoluído a partir de sua própria aparência, vestimenta, ornamentação, língua e cultura, ritos e convenções, crença religiosa, costumes e tradições, etc. e crenças espirituais, religiosas e sociais ou valores de indivíduos, famílias, sociedades até nações inteiras naturalmente impactam o mundo, moldando positiva ou negativamente. Mesmo hoje, ainda existem várias tradições bizarras e peculiares que podem ser encontradas nas sociedades humanas contemporâneas deste mundo diverso e colorido. À medida que essas marcas das atividades do karma humano sofrem suas inúmeras modificações ao longo dos tempos, através de gerações de pessoas, famílias e sociedades, individualmente ou coletivamente, podemos ver claramente hoje que essas modificações foram amplamente preservadas nas situações atuais, onde durante longos períodos de tempos famílias, sociedades e nações desenvolveram lealdade pessoal e comunitária e constância para com as práticas de karma preservadas, imbuindo-as de confiança, respeito, fé, estima e honra. Desse modo, cada indivíduo humano no mundo forma algum tipo de identidade própria, realizando todos os tipos de atividades karmáticas diferentes. Na Terra, no estado humano, a alma pura com milhares de características de karma particulares nasce em uma família particular. E é assim que a jornada da alma na vida humana começa auspiciosamente, e inesoravelmente se move em direção à conclusão de acordo com o fruto de seus atos de karma. Mas, não é incomum que as imensas mudanças ao longo do tempo de desenvolvimentos contínuos na economia, política, educação, entretenimento, comércio, ciência e tecnologia, recursos materiais e sua implantação afeta em nossas tradições espirituais e culturais adversamente, direta ou indiretamente, e causar mudanças em nossos valores sociais e espirituais. Como os humanos são, por natureza, criaturas que sempre desejam a liberdade, podemos hoje observar alguns grupos no mundo que se inclinam para a transformação de suas práticas espirituais, cultura e tradições quando chegam ao ponto de desejar obter a libertação de séculos de escravidão comportamental para viver a vida a sua própria maneira, enquanto outros grupos estão trabalhando arduamente para proteger e manter suas tradições culturais ancestrais, enquanto compelem seu povo a seguir de acordo. Os humanos no mundo estão tão ocupados que alguns acham extremamente difícil pensar além dos planos imediatos para os empreendimentos que escolheram. Por exemplo, desde acordar mecanicamente de manhã cedo até dormir à noite, as almas humanas não estão satisfeitas. Não importa o quanto as pessoas façam, não importa o quanto trabalhem, sempre há mais a ser feito. E para os trabalhadores que se ocupam de um trabalho assalariado oficial ou comercial, ocupados mentalmente com assuntos importantes do escritório, trazendo essas preocupações para a casa, é realmente impossível para nós vivermos a vida pessoal que desejamos. Em suma, todos os humanos que se apegam a um ou outro objetivo em diversas esferas de empreendimento trabalham diariamente nessa luta. E à medida que labutamos com tremenda dedicação no campo de batalha do karma terrestre desde a infância, através da juventude e da idade adulta e além, não percebemos que a vida passou por nós. Quer pratiquemos ações carmáticas boas ou prejudiciais, passamos nossos dias e noites indo atrás de objetivos mundanos, de conforto físico temporal, riquezas, riqueza, prazeres, nome e fama, poder, posição e prestígio, todos atributos físicos e externos passageiros. Para atingir esses resultados com nossas ações de karma positivo ou negativo, nós, humanos, nos apegamos aos nossos desejos, utilizamos nossa experiência ou habilidades desenvolvidas e alcançamos o sucesso ou fracasso de acordo com nosso intelecto, luta, trabalho árduo, apego, paciência, disciplina, compreensão, etc. Nessa mentalidade, aqueles de nós que alcançam o sucesso seguem em frente para alcançar um pouco mais, mas quando falhamos, podemos perder nosso senso de equilíbrio e ficar sem propósito de vida. Não obtendo o que planejamos, falamos ou pensamos, ficamos desencantados com a vida, nós sentimos derrotados, desistimos de tentar e caímos em práticas de karma prejudiciais ao nos afogarmos em grande ansiedade e desespero inútil. Como resultado de tal angústia espiritual, não hesitaremos em destruir nossas próprias almas cometendo suicídio ou arruinando o resto de nossas vidas em vícios, más companhias ou distúrbios mentais. Mas não importa quem faça o trabalho do karma na vida, todos nós acabamos no mesmo ponto de trânsito onde nossa situação é a mesma. Ou seja, todos devemos partir, um dia, deixando para trás todos os nossos pertences. O que as almas que deixam o corpo podem levar, exceto o nosso punha de karma fruit ou papa de crimes? Todas as nossas vidas, temos lutado tão fervorosamente e tão duramente, na realidade, apenas por esse resultado. Sem dúvida, portanto, de todas as ações karmáticas que podemos realizar enquanto estamos nesta forma humana, de longe o maior ganho que podemos alcançar e manter para sempre é a fonte da própria vida, o Dharma. Onde há Dharma, a Paramatma Bhagawan, criação, sol, lua, guru, terra, nossa alma, e a vida humana é possível. Então, e somente então, nós, como humanos, podemos praticar todas e quaisquer ações e atos do karma. Mas onde não há Dharma, nada existe. Esta é a verdade mais básica. Porque é somente através do Dharma que todos os elementos essenciais da vida são criados. Somente no Dharma, qualquer alma pode obter todos os elementos vivos de que necessita. Quer esteja produzindo boas ou más ações de karma, ganhando a transcendência mukti-moksa ou a miséria dos estados infernais, toda a responsabilidade pelos resultados finais está em cada alma sozinha. Todos sabem que os seres humanos são criaturas com cérebros de excelente capacidade e inteligência. É impossível encontrar qualquer outra criatura de atributos comparáveis. Vamos pensar sobre isso. Se os seres humanos não existissem neste reino da Terra, então, claramente, este mundo humano não teria nenhuma justificativa ao significado em tudo. Na verdade, entretanto, este reino da Terra em particular ou este estado de consciência humana foram criados especialmente para a existência e sustento de seres humanos. Esta é a verdade universal. Esse reino extremamente complexo e refinado foi feito especificamente para a elevação e transcendência de nossa alma humana. A partir dessa perspectiva, olhando para a consciência humana na Terra, de infinitos reinos de seres vivos e inteligentes, com meritória, afortunada e importante cada alma humana tem sido para os criadores para a Mátima, pode ser reconfirmada nesta, sua criação mais única e sem precedentes da Terra e reino. A verdade universal é que o único desejo e expectativa de todas as almas é ter alegria celestial duradoura, paz, bem-aventurança e, se possível, transcendência moxa repleta de onisciência. Mas no mundo atual, a questão pode surgir em cada um de nós quanto a quem e quantas almas realmente atingiram esses níveis de consciência, dotados com esses ingredientes transcendentes não revelados. Aqui, a consideração igualmente urgente é a sub-espiritual, a crença, o caminho e a prática que seguimos conferem a liberação final de Mukti-Moksa. E é aqui, o objetivo de nossa alma durante sua vida maravilhosa e preciosa na Terra torna-se extremamente importante. Visto que o objetivo e a esperança de cada ser humano na Terra é a mesma transcendência eterna de Mukti-Moksa, o caminho e a prática do Dharma-Karma deveriam ser os mesmos para todos. Não é também uma questão vital? Para este assunto, o onisciente Mazum Bodhidama Zanga-Guru deu a maior prioridade. Em primeiro lugar, ele começou a criar e, em seguida, a conceder o Bodhimagadhar-sama e Tridharma, unindo todas as almas humanas no Dharma como iguais e abriu aquele caminho precioso sem igual perdido para a humanidade por milênios, mais uma vez. Pois o Dharma é a única fonte de existência de todos os elementos visíveis e invisíveis da criação que permitem a elevação e a transcendência das almas. Para ativar esse propósito divino, todos os elementos vivos do mundo foram criados. Foi para o acesso gratuito a tais presentes misteriosos e maravilhosos que os criadores de Bhagawan produziram todos os elementos vitais essenciais do mundo. Se não fosse por esta oportunidade imensa e interminável, Bhagawan certamente não teria dedicado tanto trabalho e cuidado para criar este mundo humano. E que necessidade haveria da chegada de grandes gurus? Por que empreender esses esforços mais árduos para espalhar o Dharma? Por que praticar as suas diárias de Dharma-karma e encorajar outros a segui-lo? O que é tão importante neste Dharma? Que tremenda compaixão leva para a Mátima Bhagawan a um trabalho tão complexo e fenomenal. Infelizmente, nossa alma humana parece ainda incapaz ou sem vontade de compreender este dom divino, preferindo focar em coisas não essenciais e trivialidades. Os humanos, ao longo do tempo, têm reverenciado como sua prática espiritual final um dos muitos Dharma, costumes religiosos, ritos e rituais dominantes na época. Isso é natural. É normal que os humanos glorifiquem e exaltem os temas que seguem, desenvolvem, ouvem e falam sobre os quais são considerados de alto status. Mas devido à insuficiente pesquisa séria e verdadeira de nossa parte como humanos atenciosos, a questão mais básica ainda não foi feita, a alma segue alguma dessas crenças existentes no mundo, algum dos sistemas, costumes de adoração aos ancestrais ou outras tradições, rituais, e ritos conseguem atingir a liberação eterna ou a transcendência final? Da mesma forma, exceto para alguns poucos buscadores da verdade, a maioria dos seres humanos permanece confusa e não questiona se está seguindo o verdadeiro Damapat. Eles foram treinados desde a infância para acreditar que o que os pais e a sociedade lhes ensinam é toda verdade e nunca deve ser questionado. Essa ilusão está profundamente arraigada e amplamente prevalente na sociedade humana hoje. Tendo evoluído para mentalidades e corações de mal entendidos, de egoísmo, preconceito, seu e meu, conflito de poder, feio quebra de confiança do Dharma, dividindo, sociedades, separando países, grupos étnicos e, como resultado, nós, humanos, viamos um tremendo mútuo conflitos e inquietação. Tudo em nome do Dharma. É verdade que a velhice não pode voltar à infância, assim como as folhas verdes não podem brotar de uma árvore seca. Da mesma maneira, os fundamentos vivos do verdadeiro Dharma foram perdidos ao longo do tempo, devido a mudanças positivas e destrutivas nas áreas de Dharma Amargapatis, rituais, costumes, etc., influenciando a confiança, fé de nossas almas, valores e crenças. Caso contrário, teria havido grande felicidade, paz e segurança no mundo de hoje, progresso, unificação mundial, compreensão mútua e nossa amizade amorosa prevaleceriam em todos os lugares. Muito pelo contrário, hoje, no entanto, é uma grande agitação, divisão, desordem, contenda, conflito, opressão, tirania, violência e discriminação e degradação do mundo natural que estão aumentando neste mundo dia a dia. Mesmo depois de tantas eras, as portas da paz não foram abertas em nenhum lugar neste reino da Terra ao estado de consciência humana. Por esta razão, o mundo de hoje está procurando desesperadamente por um caminho verdadeiro, pelo caminho do verdadeiro Dharma, o caminho da verdade, para erradicar todos esses problemas. Não há absolutamente nenhuma outra alternativa. Não é errado para nós, seres humanos, labutar, fazer um trabalho árduo sério, aplicando nossos esforços e inteligência para alcançar nossos objetivos, ou ganhar posses e pertences mundanos. Temos o direito e a autoridade de tentar ganhar tudo o que precisamos. Mas é um grande erro permanecer alívio a questões cruciais como nossa identidade pessoal, nosso destino espiritual ou papel neste mundo, enquanto nos entregamos apenas a ganância que é automaticamente identificada com aquisições materialistas mundanas destrutivas. Para obter o Dharma, não precisamos nós tornar um erudito, realizar imensos estudos no ensino superior, trabalhar laboriosamente dia e noite, adquirir enormes habilidades para compreender o Dharma, fazer meditações prolongadas ou práticas de tapazia. O maior ganho de Dharma para cada alma individual é ser puramente honesto consigo mesmo, ter confiança em nós mesmos e estar satisfeito com o quanto podemos alcançar, estudar, quanto podemos meditar, adorar, orar e praticar, tudo de acordo com nossa própria capacidade, pela qual proferimos alegres agradecimentos a Paramatma. É o suficiente para nós, que caminhamos no Dharma Margapati, sentirmos reverência e gratidão serenas e limitadas fluindo das profundezas de nosso coração para com nosso próprio guru e gurus, para realizar nosso puja diário básico e adoração de oração, fazendo nosso próprio malajap básico e meditação, recitando nossos matras, enquanto permanece nas preciosas palavras e instruções, do guru com fé e felicidade inabaláveis. Não façamos nossas ações carmáticas diárias apenas na esperança de obter bens materiais que, após nossa partida deste mundo humano, não infligirão em nossa alma nada além de dor e tormento. De nossa consciência mais profunda, vamos economizar algum tempo a cada dia para mergulhar no contato divino com o guru. Este é nosso privilégio sem precedentes e nosso dever para conosco, bem como para com nossos criadores, o Paramatma. Vamos conceder a nós mesmos nosso próprio tempo sagrado, dedicado exclusivamente a comunicar orações ao guru e a todos os Paramatma, praticando a suprema liberação de todos os edificantes e ascendentes Dharma Magapat. Cada um de nós tem direito a esse tempo privado. E no infinito amor e compaixão de Paramatma, há definitivamente o incrível mistério da transcendência de Moksá para ganharmos. Entre a miríade de botões humanos florescendo na gigantesca árvore do mundo, é difícil para todos alcançar o estágio final da afluição do Dharma Karma. Assim como na natureza, existem razões específicas para que, entre as muitas flores que desabrocham em uma árvore, apenas algumas dêem frutos. Em primeiro lugar, algumas flores não podem dar frutos porque se tornaram alimento para vermes. Ou porque caem com a tempestade o vento, o sol e a chuva e são destruídos antes de atingirem a afluição. Então, há alguns tipos de flores que, não possuem os requisitos necessários para dar frutos. Mas, na gigantesca árvore mundial da humanidade, as razões para não se obter Dharma Karma a são bem diferentes. Em primeiro lugar, alguns de nós ficam sob o controle de almas corrompidas e más, nas quais confiamos e obedecemos. Ou, nós tornamos escravos de emoções, egoísmo, era, ganância egoísta, etc., ao ponto de perder o caminho de nossa vida Dharma Karma. Ou, fazendo mau uso de nosso conhecimento igno ou para práticas supersticiosas, como gratificar nosso egoísmo, misturar-se com espíritos fantasmagóricos ou praticar a adoração aos ancestrais com ofertas de comida para chamar as almas dos ancestrais para trabalhar para nós, etc. Ou, para estar sob o controle daqueles que espalham ilusões e inverdades, que exibem e transmitem falsidades em nome do Dharma. Ou, assumindo a forma de um Guru do Dharma, embora não conheça os fundamentos sobrenaturais do Dharma em primeira mão, não os veja com o coração. Mas, em vez disso, perdendo nossa sabedoria do Dharma ao confiar nas explicações prolixas infundadas de outras pessoas e seguir suas análises baseadas em suposições ou adivinhação. Na verdade, para nos entregarmos apenas as questões de prazeres ou entretenimentos momentâneos, não confiando na existência de Paramatma Dharma, mas tendo fé no valor monetário, tratando as ciências físicas e físicas, as evidências materialistas, como supremas, nossas almas humanas, nossas almas humanas não podem alcançar elevação ou transcendência eterna de Moksha. Isso é óbvio, porque nós tornamos alienados do verdadeiro Magrapato Mukti Moksha Dharma. É necessário um nível superior de pensamento para que ocorra a nossa transformação humana, confiar em nossa mentalidade limitada e egoísta não é suficiente. É importante criar dentro de nós o estado de consciência que busca constantemente beneficiar o mundo inteiro e todas as almas. Para isso, devemos primeiro permitir que nossa própria alma se torne tão ilimitada e abrangente quanto o céu. Por muito tempo no mundo existiram grandes santos, indivíduos eminentes, pensadores, filósofos intelectuais com senso de responsabilidade, que tentaram ajudar apenas grupos ou raças específicas, focando apenas em sua própria etnia, sociedade, ancestrais ou clã, grupo ou maioria, região, nação ou denominações religiosas. As consequências de tais mentalidades confinadas e confinantes são claramente vistas no mundo de hoje. Conflito profundo, discriminação em uma miríade de questões, hostilidade, ódio, insatisfação, perversão, raiva, assassinato, terror e violência estão aumentando entre indivíduos, aldeias, sociedades, cidades e nações. Em suma, tais esforços circunscritos ou exclusivos não podem reunir todas as almas na unificação. Devido à fraqueza da humanidade em realmente realizar o Dharma, ou, em ajudar os outros a entender o Dharma adequadamente, tem havido uma tendência crescente no mundo de comparar o Dharma com essas esferas estreitas e circunscritas das ciências materiais como a física, os valores sociopolíticos ou tradicionais. Desta forma, a vida essencial do Paramátima Dharma é minada e até mesmo sua importância desafiada. Mentes delirantes surgem com pensamentos como Dharma não é nada especial, eles são todos iguais, qual é a diferença? Por que devo fazer Dharma? O que tem pra mim? O que há a ganhar? Qual é o seu valor real? Etc. Essas atitudes que crescem nas mentes das pessoas geram desconfiança, incerteza e confusão, criando para nós um mundo ilusório muito distante das preocupações centrais de como viver nossa vida espiritual em sua plenitude. Desta maneira insegura, as pessoas têm destruído a imensa confiança no Paramátima Dharma, reduzindo os fundamentos de profunda reverência, gratidão, fé, devoção e confiança alegre. Tornou-se claro para todos hoje o quanto nossa sociedade humana foi pervertida por tal declínio espiritual vicioso, crítico e perigoso. Nós, no mundo, cultivamos maus hábitos de ignorar as pessoas que fazem coisas maravilhosas para outras, e encorajar outras pessoas a fazer o mesmo, ignorar contribuintes generosos proativos enquanto arrastamos nossos próprios pés na inércia, ou pior, interferindo e opondo-se a eles com comportamento negativo. Os grupos de oposição estão crescendo dessa maneira, superando os que trabalham pela elevação universal. Estes são tempos muito difíceis para Dharma Gurus e indivíduos que praticam ações diárias de karma enquanto também encorajam outros a trabalharem juntos para a elevação de todos os seres vivos, para beneficiar a todos, para o aumento do contentamento e serenidade da sociedade e da aldeia, do país para o mundo inteiro, buscando paz mundial com transcendência mukti-moks igual para todas as almas, sempre trabalhando para o bem dos outros, não ferindo nenhuma criatura, buscando a mudança definitiva no comportamento humano, inspirando os humanos a adotar a verdadeira consciência e práticas do Dharma, sempre fazendo ações de karma edificantes. Dessa forma, quando ensinamos às crianças os padrões e práticas que estão muito distantes da verdadeira orientação do Dharma Margapato hoje, estamos de fato conduzindo nossos jovens e as próximas gerações inexoravelmente pelo caminho da autodestruição. Enquanto o conflito permanecer dentro e entre as muitas tradições dhármicas do mundo hoje, não pode haver chance para questões mais elevadas e levadas. E os conflitos são naturalmente generalizados e comuns em todo o mundo, especialmente em áreas como pobreza, educação, saúde, política, país, terra, fronteiras, etnia, classe, gênero, posição, poder, ciência ou indústria. Questões controversas levem à insatisfação mútua, e acabarem brigas, mal entendidos, discriminação, hostilidade, ódio, opressão, brigas ou guerras, etc. No final, o abuso do Paramatma Dharma deixa feridas profundas na história humana, causando a destruição da criação, ou seja, aniquilação da alma. Aqui, uma pessoa se recusa a tentar entender o que a outra está dizendo, e a terceira não vê nem o primeiro nem o segundo ponto de vista. É possível que os erros da história humana passada sejam repetidos novamente no futuro, quando ninguém acreditar em ninguém, quando nós, humanos, fizermos mau uso de nosso poder, autoridade ou vantagem da maioria para suprimir pessoas menos capazes, para brutalizar minorias mais fracas em muitas áreas do mundo na crença de que poder é certo. À medida que o mundo se move continuamente nessa direção, nós, humanos, aderiva neste redemoinho doloroso, passamos a adotar os padrões e formas aterrorizantes que levem à extinção da alma de nossos próprios filhos e descendentes. A capacidade de realizar os fundamentos do Paramatma Dharma não se limita apenas a algum guru do Dharma, Santo Sadhu, e hoje, meditador tapaz via uma alma pedosa, pelo contrário, qualquer pessoa e todos podem alcançar o refúgio, benção, misericórdia e confiança profundamente enraizada de Paramatmas. Qualquer pessoa, mesmo aqueles de nós que não realizaram o Dharma ou adquiriram qualquer ser, o encimento espiritualismo podemos receber essas recompensas eternas finais à força de imensa púnia karma fruit e quando expandimos nossa alma em uma imensidão inclusiva semelhante ao céu, cheia de consciência amortribável e amizade amorosa por todos os seres vivos, sejam pobres ou ricos, miseráveis, deficientes, educados, mundanos famosos, intelectuais, filósofos, crianças, jovens ou idosos, homossexuais, médicos, fazendeiros, cientistas, intocáveis, tribais, tribais, mendigos, empresários, poceiros ou políticos. Na verdade, cada um de nós pode ser abençoado por trilhar o caminho da bem-aventurança eterna. No Dharma não há divisão ou preconceito, pois todas as nossas almas são tratadas como iguais. Não faz diferença no Dharma se somos bons ou maus. O olhar do Paramatma Dharma é totalmente imparcial, vendo os justos e os injustos, os sábios e os ignorantes, os ricos e os pobres, os inocentes e os culpados, a mulher e o homem, das classes superiores e inferiores, preto e branco, todos na mesma luz. Não há discriminação contra ninguém. Mas a relação íntima entre o Paramatma e as almas humanas é condicionada pela ativação do coração de cada alma, como consciência de amizade totalmente amorosa ou de ganância egoísta, imensa reverência pelo Dharma ou desprezo irreverente, profunda confiança cheia de fé, gratidão, devoção e alegria, ou suspeita cética cheia de arrogância e descrença. Cada um de nós, com um sentimento amável, amoroso e reverencial e edificante por todos os seres vivos e pelo mundo inteiro, um coração capaz de compreensão mútua, reconciliação e não discriminação, ganha automaticamente a poderosa capacidade de abraçar a essência viva do Paramatma Dharma. Sem a mais profunda reverência por Paramatma Bhagawan, o Dharmazanga Guru e Dharma, sem confiança sincera e ilimitada, devoção, um espírito de serviço abrangente e uma etribada amizade amorosa para com todos os seres vivos, sem a pureza de nutrição imaculada, sem permanência em o prístino margapato dharma, não podemos atingir a imersão total nas realidades vivas da natureza do Dharma. Nem mesmo o maior guru do Dharma pode alcançar a ascensão-liberação de Mukti Moksa, nem mesmo um pensador, filósofo, cientista, artista, atleta de renome mundial, a pessoa mais rica do mundo ou o ser influente e mais poderoso do mundo, nem mesmo aquele que já foi na renúncia vitalícia, na meditação tapásia, que é altamente erudito no Dharma, que proferir discursos convincentes, mesmo aquele que concede bondade altruísta, amor e compaixão prestando serviço social pode atingir a transcendência automaticamente. O bloqueio acontece quando o coração, em seus recessos mais profundos, não transborda com mais profundo temor, reverência e gratidão alegre por Paramatma, Guru e Dharma. Todas e quaisquer outras realizações de caridade, são suficientes apenas para objetivos mundanos, mas não para espiritual ou Dharma punha karma-fruíte. Por outro lado, uma vez que esses elementos essenciais brotem das profundezas mais profundas de nosso coração, até mesmo a alma incrivelmente comum presa nas mais miseráveis das circunstâncias difíceis, será regada com a benção de Paramatma Bhagawan elevada. E isso é devido à imensidão do punha karma-fruíte, pureza e inocência dessa alma. Esta é a verdade suprema. Para aperfeiçoar e elevar o bom e o mal, as políticas, regras e regulamentos certos e errados da Mazanga Guru encarnou, para revisar todas essas questões e liberar o efeito mudando a decadência, degeneração, discórdia, abuso, superstições do mundo, tudo em direção à luz do Dharma e da verdade. Na vida diária, nós, seres humanos, almejamos atingir diferentes objetivos com base em nossas crenças ou interesses. Seja grande ou pequeno, quanto a luta necessária para alcançar um objetivo particular, quanto trabalho árduo, seriedade, cooperação, disposição ou inteligência. Damos tanto carinho, tanta preocupação, preocupação e engenhosidade para atingir nossos objetivos. Isso se aplica praticamente a todos nós. Tomemos por exemplo um médico que deseja se tornar um grande médico ou cirurgião famoso, um estudioso que deseja se tornar um cientista renomado, jovens pais que trabalham duro para criar e educar seus filhos, economizando todos os seus ganhos para ajudá-los entrar no melhor faculdade ou universidade, um político que deseja se tornar um grande, brilhante e poderoso governante, um artista para se tornar mundialmente famoso, o esportista para se tornar um campeão, um empresário para se tornar um bilionário, etc. Eles lutam diariamente, todos visando seus metas e objetivos dos sonhos. Mas nós, humanos, raramente consideramos que nossa preciosa vida humana é limitada se deve ao amor e misericórdia de Bhagawan que efetuou a entrada de nossa alma neste mundo para ocasionar nosso nascimento. E por causa deste grande e raro tesouro de uma vida humana, agora é possível para cada um de nós fazer todas essas atividades do karma, felizmente para alcançar nossos respectivos objetivos. Cada um de nós deveria ter guardado esses pensamentos e considerações sagradas bem no coração. Deixar de fazer isso nós levou a uma perigosa alienação dessa consciência. Vamos voltar e rastrear nosso início até a fonte da própria vida. A vida teria sido possível se não houvesse mundo criado, sem sol, sem água, sem solo, sem plantas, sem minerais, sem oxigênio no ar para sustentar a vida. Será que alguma vez consideramos a verdade maravilhosa e misteriosa de que a vida só é possível devido à existência e à inter-relação de todos esses elementos básicos incríveis e milagrosos? Hoje em dia, pode parecer que nós, seres humanos, prestamos pouca atenção a essas questões básicas importantes. Poucos de nós consideram o fato de que a vida como humanos é extraordinária, rara, limitada e preciosa. Quando fixamos nossas mentes apenas em ações de karma mundano para ganhos materiais, convencidos de que eles são os objetivos primários de nossa vida, então não há chance ou tempo para o objetivo verdadeiramente importante de nossa permanência aqui como seres humanos, que é a vida eterna, não importa o quanto possamos desejar uma vida feliz além da morte física, uma vida da alma. É impossível obter orientação de magapato ou dharma de outra forma. Além das ações do karma materialista físico, existem almas puras de muitas esferas da vida e origens espirituais diferentes que respondem ao chamado interno para se desapegar dos apegos mundanos, que assumem a renuncia à solidão para devotar sua vida ao dharma, oração ou meditação. Em contraste, o engajamento de outras almas no dharma pode não ser em resposta aos chamados internos de devoção total, mas em resposta às pressões das circunstâncias mundanas, atrativos materiais egoístas para a nossa própria ganância e a ganância de nossos superiores para obter o controle sobre os outros, para explorar a confiança, para obter segurança e conforto, para gratificar indulgências privadas, para ganhar riqueza e prestígio, ou simplesmente para passar o tempo, etc., tudo em nome de divindades e dharma. No mundo do dharma, é desta forma que nossas ações karmáticas, incluindo nossas escolhas, determinam o destino de nossa alma, bom ou mal, sucesso ou fracasso, seu inferno, imortalidade ou destruição, felicidade sem fim ou tristeza eterna, onisciência ou ignorância, consciência paramátima ou lamentáveis estados fantasmagóricos de ser. A responsabilidade pelo estado final de nossa alma é única e inteiramente nossa. Aqui, cada um de nós escolhe e percorre nosso caminho individual, autocriada de forma consciente. Por outro lado, no longo prazo, ao fazermos várias atividades para nossa sobrevivência absoluta no mundo, nosso campo de karma tornou-se uma harina de competições para humanos. É verdadeiramente justo dizer que, direta e indiretamente, a rivalidade e as disputas entre os humanos estão acontecendo em todas as esferas hoje. Tanto quanto podemos, nós, humanos, corremos deliberadamente à frente para ganhar nome, prestígio, respeito, posição elevada, riqueza, propriedade, fama e conforto. Passamos todo o nosso tempo de vigília em expectativa e esperança, visando uma e a mesma coisa, adquirir o melhor e mais seja na esfera da ciência, tecnologia, comércio, política ou quaisquer outros campos de nossa ação karma. Visto desta perspectiva, mesmo nossa esfera espiritual não foi capaz de se libertar do veneno da competição. Podemos observar tais mentalidades e corações autodestrutivos hoje, gerados em nome do Dharma. Como resultado, a visão de mundo disso e aquilo, mil ou deles cresceu poderosamente. Este perigoso estado de ser é uma causa para a destruição do Paramatma Dharma. Pois o Dharma não é algo a ser obtido por meio da competição ou rivalidade, como nas esferas materialistas das ações do karma no mundo. Ela só pode ser obtido por nós mesmos, sozinhos, de dentro, quando permanecemos no verdadeiro caminho de margadarção com firmeza e seriedade. Não adianta adquirir poderes científicos, políticos ou econômicos externos. Mesmo uma pessoa leiga mais comum, se seguir o verdadeiro Dharma Margapati com benevolência para o bem de todos os seres vivos, com confiança sincera, fé e devoção para com Paramatma, será absolutamente suficiente para obter o verdadeiro Dharma. Mas é impróprio e muito prejudicial restringir o Dharma deliberado inconscientemente com o propósito de política, comércio, etnia, sociedade, cultura, ciência, ou para analisar e explicar o Dharma por meio de visões de mundo e conceitos tão miopes e limitantes. Pois o Dharma é vasto como o céu, a terra ou o sol, ele vive no nível mais alto da autoridade suprema como criador do mundo, sendo responsável por todos os assuntos vivos. Não existe um único assunto na Terra que o Dharma desconheça. Dharma é a única realidade viva suprema que está repleta de conhecimento onisciente que espalha a orientação do caminho margadarção para assumir forma unitária como uma alma, uma consciência, um objetivo, um mundo, uma família, um humano, uma sociedade, uma etnia e uma dharma. Muitos de nós, trabalhando em nossas ações diárias de karma na arena de loteria do campo de karma da Terra, nos encontramos em rivalidade e competição uns com os outros. Em todas as esferas da vida, tendemos a ter medo de perder nosso interesse próprio, nossos ganhos materiais, nosso progresso, honra, dignidade, nome, fama, e status ou posição. Em um ambiente tão autoabsorvido e de alta pressão, é naturalmente muito difícil para humanos altruístas profundamente imersos apenas no Dharma, dedicando corpo, coração, mente e alma a ações e atos Dharma-Karma sinceros para o benefício de todos os seres vivos crescerem e florescerem no mundo. É especialmente difícil liberar a luz do Dharma Moetribar quando tal competição guiada pelo medo existe hoje, mesmo dentro da própria esfera do Dharma, onde algumas almas totalmente engajadas em operações secretas e abertas trabalham muito arduamente para destruir o que temem ser competição. Mesmo que estejam totalmente cientes do certo e do errado, se estão praticando ações de Karma verdadeiras ou prejudiciais, eles perdem tempo, energia e recursos em vão tentando erradicar ou encobrir a verdade com seus atos destrutivos totalmente autocentrados e totalmente autodestrutivos comportamento. Infelizmente, essas tendências prevalecem em todo o mundo. Mas este comportamento impulsionado pelo medo é típico do egoísmo da humanidade, em que temos medo de mudar para o positivo porque nós sentimos mais confortáveis permanecendo em nosso antigo status quo habitual. Deixamos de ver que esse tipo de negação é para nos enganar e nos prejudicar, corrompe nosso julgamento e desviar nossa mente das verdades claras, das realidades universais do Dharma e torna impossível para nós ver como estamos caindo longe do verdadeiro universal compaixão, apoio e ascensão coletiva. O propósito básico desta criação maravilhosa, junto com o dom totalmente misterioso da vida, não se limita apenas a permitir que todas as almas compunem a karma fruit e nasçam em seus corpos físicos temporais, vivam suas vidas e então morram. É para reintroduzir a nós, humanos, o radiante, todo positivo, todo amoroso e feliz para a Mátima Dharma que nos guia para a felicidade duradoura na transcendência eterna. Atualmente, aqui na Terra, infelizmente, nós, humanos, somos incapazes de perceber essa realidade a muito esquecida, mas certamente a mais importante em termos cósmicos e atemporais. Temos tratado o Guru e o Dharma como algo de pouco valor, sem nenhum benefício para nossas preocupações mundanas primárias. Mas somos capazes de avaliar qualquer uma das verdadeiras realidades como céu, terra, sol e lua em ambientes sociopolíticos que consideram as fontes básicas das realidades vivas da criação apenas em termos de nosso conhecimento incompleto do mundo, conforme aprendido com o nosso trabalho feito pelo homem em ciências, tradições e instituições. O Dharma em si mesmo é infinito, ilimitado e onipresente. Está enraizado em todos os mistérios da criação como na natureza viva de nossa alma e para a Mátima. Isso significa que a própria ciência cósmica do Dharma é muito, muito maior do que todos os nossos pensamentos e ciências sempre mutáveis, feitos pelo homem, que é interminável, abrangente, completa e eterna. Quantos humanos podem realmente ver do Dharma que abrange esse espaço colossal do universo? Vista de todas as esferas de nossas atividades diárias, essa miopia não é surpreendente. O que podemos e percebemos é menor do que as minores especificações do Dharma. Exatamente como uma formiga olhando para uma colina e vendo um universo sem limites. Essa é a escala. Mesmo que esta formiga deseje compreender e conhecer a estrutura, a área, forma ou formação da colina, etc., por natureza, tal compreensão está além de sua capacidade. Da mesma forma, estando na forma humana, é impossível para nós compreender esta criação massiva de nosso universo. Com os olhos humanos não temos capacidade de perceber sua realidade porque essa estrutura está além de nossa escala, sendo infinita. Para tal compreensão, precisamos atingir a perspectiva paramátima. Portanto, não é apenas impróprio para os humanos compartilharem suas próprias opiniões, consciente ou inconscientemente com base em suposições ou imaginação, mas também inútil. Em como podemos conhecer o mistério da criação de todo o mundo? Este não é um assunto comum relacionado às preocupações humanas com as questões da vida cotidiana. No Dharma, tudo isso é simplesmente um esforço desnecessário. Por que não há outra opção a não ser estar perdido para sempre? Esses assuntos serão graduamente compreendidos por nós, humanos, de dentro, durante nosso processo de seguir o Dharma. Mas esses assuntos são cruciais para saber para nossa alma humana obter em transcendência de Moksha. Paramátima Dharma não diz isso. Não se diz que tal conhecimento é essencial para que a alma obtenha a eterna liberação Moksha. Esse questionamento e busca são assuntos separados e irrelevantes. Mas, é bastante natural porque nós, humanos, temos muita curiosidade em desejar saber e compreender tudo. Dharma Zangaguru diz em suas palavras néctares, para que a alma obtenha a transcendência de Moksha, seguir Paramátima Bhagawan e permanecer em seu amor contínuo, misericórdia e bênçãos seria totalmente suficiente. Nada mais é necessário além disso. Nós, humanos, devemos saber, sem dúvida, que as almas nascem neste mundo terrestre com consciência humana apenas para obter esses elementos essenciais de Paramátima Bhagawan, e nada mais. A longo prazo, cada alma humana que não confia na realidade viva de nosso Paramátima Dharma semelhante ao Su não pode sobreviver na eternidade. Para as almas incapazes de confiar, a vida neste reino do Dharma na terra da consciência humana não tem nenhum significado. Por outro lado, as almas que confiam e permanecem no verdadeiro Dharma, lentamente despertando para o imenso significado do mundo criado por Paramátima, alcançaram o nosso lugar com todos os Paramátima nos seus Varga. Esta é a verdade divina. E não há melhor ou pior no Dharma, muito ou pouco, para todos é dada a mesma chance igual. Até que desistamos de pensar de maneiras tão restritivas e mundanas, por quanto tempo permaneceremos afogados em pensamentos mesquinhos como, é desta forma, não daquela forma, não, isso não aconteceu, isso aconteceu, este sim certo, aquele fez errado, esta raça, é melhor do que, aquela raça, este Dharma, é melhor do que, aquele Dharma, este país, é melhor do que, aquele país, etc. Essas comparações de julgamento, em todas as esferas do esforço humano, geradas a partir do orgulho próprio de Anta, por ver apenas o próprio como bom ou melhor são uma enorme perda de nosso precioso tempo humano. Em vez disso, por que não nos elevarmos acima de tudo isso, libertando nossas almas de pensamentos mesquinhos para se abrir como o céu, para irradiar brilho como o sol? Cheios de imã e tribava altruísta de amizade amorosa como uma família em um único mundo integrado de amor e cuidado mútuo, com a terra como nosso único lar coletivo em uma orientação do caminho de Paramatma Margudarsan, vamos, agora prosseguir com tal mentalidade elevada e coração de paz coletiva e interminável felicidade. Agora, pensando seriamente nessa linha, como nossa alma pode alcançar a transcendência? Qual é a orientação do caminho que devemos começar a seguir por nós mesmos, por conta própria? Será muito benéfico para nós passarmos algum tempo descobrindo. Dando foco principal a todos esses eventos infelizes que ocorreram no mundo, o Dharmazanga-guru em suas próprias palavras néctares embutidas no Bodhimagadarsama e Tridharma universal, concedeu orientação específica pela primeira vez a todos os seguidores da Sangha geral que viviam em cada canto do mundo que o deseja fazer práticas de karma espiritual mundano diárias, mesmo na vida mundana secular. As diretrizes, distribuídas pela primeira vez no domingo, 20 de janeiro de 2019, são fornecidas abaixo, inclinando nossas cabeças diante dos gentis pés de lótus do mais glorioso e onisciente mazombodi Dhamazanga-guru, estando sempre em seu refúgio em total rendição, cheio de infinita reverência e alegria, confiança, fé, devoção, esperança e confiança profundamente enraizada, nós, devotos de sangue e seguidores com infinita gratidão, juntem-se as palmas oferecendo ao Guru pranams intermináveis. Curvamo-nos aos suaves pés de lótus do mazombodi Dhamazanga-guru do odor de alegria, dotado de incomparável benevolência, enraizado nas leis, regras e regulamentos do Bodhi Margadarsama e Tridharma, brilhando com a luz imortal da sabedoria de Bhagawa Marga, Marga-guru e Guru Marga, sempre pronto para proteger, elevar os incontáveis seres vivos para Mukti Moksa, o mundo e a civilização humana que chegaram ao ponto da autodestruição, alienados do verdadeiro Dharma e Guru por eras vagando no redemoinho de falsas regras e princípios de Dharma. A todos os gloriosos Bhagawan Paramatma Gurus que se manifestam esplendidamente no mais alto dos reinos celestiais, oferecendo inúmeras flores, nós nos curvamos incessantemente das profundezas do coração. Curvando-nos indefinidamente a todos os gloriosos Marga Gurus e Guru Marga Gurus que residem nos 21 reinos, oferecemos nossa entrega total, refugiando-nos em uma reverência profunda e grata. As mais gloriosas instruções de Dharma e mortais do Mazambodhida Mazanga Guru sobre conduta, comportamento, a maneira como vivemos esta vida, devem ser seguidas pelos devotos da sangue e seguidores ao longo da vida até o último suspiro. Devem ser absorvidos no coração e praticados com plenamente e corpo em profunda reverência. As diretrizes para os devotos abaixo são importantes preceitos do Dharma-Chilo ou regras de conduta, nossa maneira de viver. Tendo entrado no Maitri Dharma e assumido a forma de Sangha, devemos compreender e dominar essas instruções para a felicidade e bem-estar de todos os seres vivos, incluindo eu, e praticá-las sem falha. No Bodhimar Gadarsson Maitri Dharma, a existência humana consiste apenas na família humana, não em diversas raças ou castas. Cumprimos as leis de Maitri Dharma que não tem a menor sugestão, bhavana, sentimento, pensamento ou noção que causa o mínimo de preconceito ou discriminação. Sempre respeitando as regras do Maitri Dharma, temos plena confiança e plena confiança de que a vida humana será repleta de felicidade e alegria quando os laços de casamento estiverem enraizados inteiramente e exclusivamente nas regras do Maitri Dharma. Em Maitri, começando com a sabedoria do Maitri Dharma, homens e mulheres são totalmente iguais no conhecimento do Dharma, incluindo a sabedoria da conduta de vida, como se comportar ao longo da vida. Com base nessa igualdade, o casamento desempenha um papel positivo muito importante na difusão do verdadeiro Dharma amarga por toda a sociedade humana. 1. Um dia de casamento é verdadeiramente completo apenas quando as famílias dos noivos obedecem às regras do Maitri Dharma, em acordo e total cooperação entre as duas famílias. Maitri Dharma reconhece apenas casamentos concluídos em tal comunhão Maitri. De acordo com as regras do Maitri Dharma, homens e mulheres se casam apenas uma vez. Um segundo casamento é estritamente proibido. Exceto em circunstâncias imprevisíveis, somente se um dos parceiros morreu ou se mudou para sempre, onde a separação é inevitável e realizada em termos amorosos, sem ferir ninguém em qualquer família. 2. Tem havido um certo preconceito ou ilusão no mundo de que as mulheres não podem ser melhores do que os homens. Transformando essa ideia equivocada, as mulheres de fato podem ser as melhores. E assim é. As leis do Dharma não permitem desrespeito pelas mulheres ou mantê-las em baixa estima. Devemos todos adotar e divulgar a visão de mundo dhármica correta, na qual homens e mulheres compartilham honra, respeito e estima profunda. Em suas palavras imortais, o Guru diz que o Paramatma Bhagawan deu essas nobres diretrizes para todos os povos cultivarem mentalidades e corações elevados, para ganhar Dharma Punea, karma fruit dhármico, para ganhar Guru Lab, fundir-se no Guru, como Mukti Moksa, transcendência e ascensão, só é possível para aqueles que tratam todos os homens e mulheres com total respeito e igual confiança. 3. Não apenas quando envolvido em atividades de karma como meditação mal ou orações, pujas para casamento, funeral, paz mundial, para reduzir obstáculos, etc., mas em todos os momentos da vida, sempre que possível enquanto caminha, senta, come junto com a família e amigos, devemos, devemos renunciar completamente a toda e qualquer atividade de karma que reduz a Dharma Punea, como dizer desnecessariamente o que quer que venha à mente, provocando, provocando, flertando, riso excessivo, concentrando-se demais em assuntos ou entretenimento mundanos, etc. 4. Convide a família, a aldeia e a comunidade para o Dharma, acendendo seu coração do Dharma com verdades inspiradoras, como igualdade universal, proteção de todos os seres vivos, incluindo animais, consumir alimento puro e, quando garantido, fornecer os ensinamentos do Guru em suas palavras divinas. 5. Abandonando todo egocentrismo, siga em frente e permanecendo sempre em pensamentos elevados cheios de todo o maior tribado apenas para a felicidade e o bem-estar do mundo e a liberação de todos os seres vivos. 6. Os incontáveis espíritos errantes perdidos de ancestrais e heróis que partiram, que ficaram sem saber presos por milênios como objetos de adoração, agora devem ser libertados. Que eles sejam finalmente libertados de nosso mundo humano, que alcancem sua paz e não mais atrapalhem nosso caminho do Dharma. 7. Em vez de ficar remoendo o passado, lamentando as ações erradas cometidas consciente ou inconscientemente, tendo agora se tornado um seguidor do maitri sangue que habita as mais altas leis do Dharma, devemos deixar de lado nosso passado e, nos próximos dias, procurar profundamente como nossas práticas de Dharma podem se aprofundar para o bem-estar e felicidade de todos os seres vivos. 8. Quando absorvidos em meditação, estudando a sabedoria, maitri, fazendo meditação mala no estado maitri de serenidade e paz, devemos permanecer em silêncio o tempo todo, sem falar ou bater papo. 9. Renunciando pensamentos negativos, discurso negativo, raiva, raiva, ódio, inveja, arrogância ou zombaria, assumindo o sereno maitri bhavana, coração, de amizade amorosa universal e unidade, devemos sempre permanecer em união, estando atentos e atentos. 10. Quando estiver junto com os gurus, Senyasi e Matimaguru Marga, de pé ou sentados, caminhando, conversando, comendo, etc., permanece em estado de serenidade e paz o tempo todo. 11. Tendo nós tornado um membro proativo da sangue no caminho do maitri dharma, sendo firmes e inabaláveis na verdade em todos os momentos, devemos estabelecer a paz inspirando outros através de nossa transformação de comportamento maitri começando em casa, cidade, vila, país, progredindo em direção a nossa sociedade humana mundial. 12. Devemos gradualmente guiar a vila, a cidade e a sociedade, gentilmente direcionando para a truimarga, longe das superstições antigas e passadas que temos nutrido em uma fé cega até hoje. 13. Em questões de raça, dharma, sociedade, país, religião ou crença, nunca use palavras ou diga coisas que criem separação, preconceito, discriminação ou diferenças de opinião. 14. Considerar, tratar ou usar o maitri dharma na forma de política é um grave delito adhármico. Dharma sendo neutro e totalmente imparcial no mundo, envolve apenas em beneficiar a todos igualmente. 15. Não acredite cegamente ou confie nas tendências ou oportunidades do mundo. Nós mesmos devemos examiná-los para compreendê-los primeiro, e se eles prejudicarem o dharma ou a nós mesmos, evite-os imediatamente. 16. Se os membros da família empreendem atividades que vão contra o verdadeiro dharma, permaneça firme e decidido no verdadeiro margapate sem vacilar, não importa que dificuldade possa surgir, e, se absolutamente necessário, seja forte o suficiente para renunciar aos laços familiares. 17. Prejudicar qualquer ser vivo é o mesmo que prejudicar todos os paramatma gurus. Fazer qualquer ser vivo derramar lágrimas é o mesmo que fazer todos os paramatma gurus chorarem. 18. É proibido o exercício de qualquer atividade que cause dano a qualquer ser vivo. 19. Devemos renunciar totalmente a todos os alimentos adhármicos e não maitri. 20. Se praticamos o dharma externamente, mas cometemos erros conscientemente, inevitavelmente ficaremos presos no terrível reino da injustiça intencional, do qual não há liberação. 21. Acolher pensamentos negativos e desconfiança que levam a marrapape, grandes erros, como tentar destruir o dharma, acusar ou ocupar guru e os gurus, é o mesmo que acusar ou tentar destruir todos os paramatma. 22. E finalmente, pelo marrapape, grande injustiça, de abandonar guru ou dharma, certamente acabaremos no reino da grande miséria. 23. Nós suportaremos o tormento e o sofrimento por cometermos tais erros adhármicos não apenas depois de estarmos mortos, mas também enquanto ainda vivemos na Terra. 24. Renunciar imediatamente a todas as práticas que podem nós perderem questões materiais por benefícios mundanos, tentados apenas pela ganância por nome, fama, riqueza ou poder, enganando ou atormentando outros, fazendo outros chorarem no coração ou espalhando decadência espiritual em casa, vila, ou sociedade. 25. Abandonando palavras vulgares, más e cruéis, nossa, fala deve ser sempre cheia de curteza, gentileza e modéstia. 26. Tendo renunciado completamente a brigar, causar uma vontade e malícia, ou não falar uns com os outros, agora estabeleça reconciliação e harmonia com todos. Converse com aqueles que evitamos, mesmo que haja desacordo e, como seguidores do Dharma, mantenha o mesmo comportamento Maitri com todos igualmente, jovens ou velhos, grandes ou pequenos. 27. Vivendo em casa, permaneça firmemente nos princípios e regras do Maitri Dharma e, sempre que houver tempo, pratique a disciplina do Dharma do Mala já por meditação do Mala, adoração do Puja e oração. Esta prática obterá a liberação de possíveis obstáculos e impedimentos para o nosso Eu, possível tormento e sofrimento vindo para a família e possíveis feitiços ocultos ou opressão de Mara, influências destruidoras. 28. Os principais guias da Sanga, devotos e seguidores no caminho de Mukti Moksa são os Matimaguru Marga Toazitapoa, gurus e gurus. Considerando-os como manifestações de Paramatimagurus, oferecemos a eles uma reverência sem limites, nascida de nosso coração, juntamente com confiança, fé, devoção, esperança e confiança profundamente enraizada. 29. Para avançar em nosso Maitri Magapath, aceite todos os métodos de práticas diárias de Karma Utes para a vida, sob a orientação de gurus Matimaguru Marga. 30. Em Maitreya, dirija-se à esposa de Umatima, Guru Marga Toazkumerim, e ao marido de Umatima, Guru Marga Tapoa Comunhão Grim. 31. As roupas Maitri dos devotos da Sanga Secular são rossa clara ou verde, floresta, para as mulheres e azul ou roxo para os homens. 32. Depois de ter adotado estas diretrizes, se algum dia caímos na dúvida, desconfiança, falsidade bran ou quebrar nossa própria promessa por grandes erros, nós mesmos devemos inevitavelmente suportar as consequências de tal ação de karma dhármico e nossa alma, incapaz de alcançar o dharma-ktimoksa, vagará sem rumo, perdido até o fim do mundo. Além disso, nossas más ações contra o dharma também podem impactar o futuro de nossa progênia, como nascer deformado, mentalmente perturbado ou morte súbita, etc. Mas, se vivermos o dharma de todo o coração, nossas vidas e arredores florescerão, dando frutos de alegria, fragrância e luz radiante sobrenatural, elevando nossas almas à transcendência. Tendo devotado sua infância inteiramente absorta em uma busca interior imensamente árdua, renúncia e tapazia, o mazambodhidarmazangaguru obteve este mais raro conhecimento e alegre sabedoria para a humanidade, e trouxe de volta a verdadeira forma de dharma para o mundo presente, com maravilhosas atividades diárias de karma no maetri margapata muito esquecido pelos humanos. Agora, com total confiança, o guru está concedendo a sanga, devotos e seguidores os onze shila, preceitos, e os trinta e dois margadarsan, diretrizes, enraizados naquele conhecimento e sabedoria obtidos em sua busca prodigiosa. O fato de recebermos estas diretrizes de dharmapati com tanta facilidade hoje é o fruto exato do inesgotável dharmapunia, karma fluid dharmico, bondade, amor, graça e benção do guru. Devemos considerá-los mais importantes do que nosso prana, respiração, ou mesmo a própria vida, e permanecer neles por toda a vida sem nenhum abuso. Viver no dharma é a única maneira de salvar o mundo, já que o dharma sustenta, opera e sustenta a todos nós. Cada dharma imortal do guru é a base para se obter miktimoksha para todos os seres vivos. Todos os humanos que reconhecem e entendem guru, dharma e entram dentro de si, que seguem seus ensinamentos totalmente maitre nos ajudarão a alcançar, de acordo com nossa capacidade e permanência, dharmapunia, karma fruto dharmico, gurulab, fundindo-se no guru, e jangum, uma miríade de aspectos de sabedoria oniscente, para todo o mundo. Os humanos têm a única consciência que pode criar o futuro de nossa própria alma individual, e temos muito pouco tempo para construir o dharmapunia necessário nosso karmaru e te aderindo estritamente a essas diretrizes simples, mas razoáveis e factíveis. Como seres únicos em todo o cosmos, abençoados com a consciência única do verdadeiro discernimento e livre-arbítrio, estamos vivendo no ambiente, milagrosamente belo deste reino da Terra. Mas nosso crescimento como seres humanos nas últimas dezenas de milênios não foi tão frutífero a ponto de permitir que cada alma alcance a liberação miktimoksha de nascimentos e mortos e mortes cíclicas e acenda aos reinos sukavati de felicidade eterna livre de todas as preocupações, medos, vícios, desfrutando das mais altas realizações da alma, sublime em serenidade e felicidade muito além de nossos sonhos terrestres. Isso porque nós, humanos, vivíamos na trágica ignorância do verdadeiro Dharma, permitindo que nossas almas mais privilegiadas se desviassem para corações bizarros e adhármicos que levam a degeneração e a decadência. Com o passar dos anos, nosso afastamento da verdade do Dharma tem crescido tanto de permanecer com alegria no Dharma vivo para o benefício de todos os seres, amando e cuidando do mundo inteiro, que nossa vida típica hoje é autocentrada, separada de todos outra coisa, e, portanto, repleto de ansiedade e discórdia sobre pressão sem precedentes. Lutamos para realizar as tarefas e todas as noites trazemos para casa nossas preocupações do dia a dia ou do escritório, deixando-nos sem tempo nem interesse no Dharma de manutenção da alma ou nas práticas do karma. Agora sabemos que nossa alma foi tão profundamente contaminada e corrompida por noções, tradições e práticas herdadas do passado que nem mesmo estamos cientes de, quão perto da autodestruição nós perdemos enquanto absorvidos em ganhos gananciosos ou na eliminação daqueles que tememos que possamos colocar nós em desvantagem. Neste universo de incontáveis reinos e estados de consciência, cada alma viajando através dos reinos pode facilmente ficar presa em um deles, sem chance de ajuste ou reversão. Naquela época, apenas o Guru Dharma pode nos salvar. Para ser salvo, é vital conhecer o Guru Dharma enquanto a alma ainda está na Terra na forma humana. Quando partirmos deste reino da Terra, Paramatma ajudará a alma em sua jornada, levando-a em reinos felizes. Desta forma, para obter suporte para Paramatma, é importante que sigamos em seu caminho agora. Existem inúmeros tipos diferentes de reinos ou estados de consciência, mas não há oportunidade para atingir o Dharma em qualquer um deles tão facilmente quanto no reino da Terra, por meio da consciência humana. Seja em todos os diferentes estágios ou reinos de felicidade, miséria ou estados intermediários, não será tão fácil para a alma discernir entre tristeza e alegria, ou verdade da mentira. Porque entre esses mundos não podemos encontrar tal diversidade em qualidade ou características como noite e dia, amanhecer e pôr do sol, vegetação de brotos e alimentos, flores desabrochando e frutificando, quente e frio, nascimento físico, crescimento e morte de criaturas, dor e prazer, alegria e tristeza, lágrimas e risos, bem e mal, etc. Muitos, ou quase todos os reinos estão cheios de alegria, enquanto alguns estão cheios de insuportável sofrimento e dor. Como é maravilhoso estar em um dos reinos felizes, livre de todas as preocupações, pressões ou ansiedade, desfrutando apenas de luz e felicidade incessante. Mas como é assustador pensar em estar em qualquer um dos estados de miséria e aflição, sofrer por períodos inimaginavelmente longos. Por esta razão, Paramatma escolheu este reino da terra para que as almas façam Dharma karma. Se ficarmos presos em qualquer um dos reinos infelizes devido às nossas más ações, será muito difícil sermos libertados e podemos ter que esperar lá por longos períodos até que o resultado de nosso karma específico seja concluído. Sem conhecer o Dharma, absolutamente nada que nossas almas possam tentar fazer nesses reinos teria qualquer utilidade. Depois de deixarmos o estado de serem um corpo humano onde a ação afirmativa obtém o Dharma punha karma fruit e correto, tudo e qualquer esforço seria tarde demais e totalmente inútil. A proteção contra tais circunstâncias indesejáveis reside na construção de fortes e ininterruptas conexões de Dharma com Paramatma enquanto ainda está na forma humana na terra. E precisamente para esta conexão direta, o Dharmazanga Guru trouxe o elo supremo do verdadeiro Dharma para toda a humanidade. Comparado a tal tormento interminável em um reino miserável sem esperança de mudança por longos períodos desconhecidos, este é nosso curto tempo aqui na consciência humana nutrido por nossa bela terra azul, é o estado supremo a ser desejado entre todos e quaisquer reinos ou estados, porque esta é a maneira mais fácil e adorável de praticar o Dharma, onde o Dharma é o elemento mais imenso, nutridor, amoroso e edificante do cosmos. Estando totalmente imersos e um com o Dharma bem aqui na terra, agora somos capazes de alcançar o mais alto dos níveis espirituais e bem-aventurança eterna, certamente este é o estado de ser mais precioso e mais desejável entre todas as possibilidades infinitas de existência. Em primeiro lugar, a alma é que dotada com a capacidade de discernir o certo do errado, o verdadeiro do falso, o benéfico do prejudicial e capaz de criar seu estado ou destino futuro por conta própria. Isso porque, em segundo lugar, é apenas neste reino da Terra que um Paramatma Bhagawan desceu para guiar as almas humanas individual e coletivamente em direção à ascensão, para revitalizar nossas almas danificadas com ações diárias de karma permanecendo no Dharma, para purificar os humanos e direcionar nossa alma para estados de felicidade eterna. Mas o Bodhidharma Zangaguru despendeu esforços prodigiosos ao longo de seis anos sólidos de renúncia total, experimentando todos os estados ou reinos em primeira mão, para aprender o Dharma salvador que iludiu a humanidade por dezenas de milênios, para trazê-lo de volta e moldá-lo de maneiras eminentemente praticável em nosso tempo por todos os seres humanos, mesmo aqueles que não têm saúde, boa sorte ou boa aparência. Guru agora nos deu o projeto ou mapa rodoviário para a felicidade eterna, livre de medo ou tristeza. Seguindo essas diretrizes, somos capazes de elevar nossa consciência a níveis mais elevados, sempre aprofundando nosso Maitribah. Isso significa que todos nós, seres humanos, podemos finalmente trabalhar nosso caminho para os reinos celestiais, seguindo o Magapato do Guru com nossos corações puros e nossas almas dispostas e prontas para se abrir para a luz do Dharma, tornando-se imensos e inclusivos como o Céu. Em terceiro lugar, não a eternidade ou milênios, a vida humana na Terra nos últimos séculos tem sido muito curta, geralmente durando menos de uma dúzia de décadas. Para criar nossa felicidade eterna, podemos empregar plenamente apenas esses poucos anos, e devemos fazê-lo enquanto ainda estivermos aqui. As leis, regras e regulamentos do Bodhimar Gadarsama e Tridharma preenchido com a sabedoria onisciente concedida pelo Guru para as eras do mundo que virão, são para abrir a flor do Dharma, para dar frutos, para espalhar fragrância doce, para irradiar a luz da sabedoria do brilho maior, da paz a paz, mais profunda, por beber do néctar de Mukti e Mukti e por ajudar toda a família humana a avançar como uma só. Sejamos totalmente confiantes de que, de hoje em diante, os devotos e seguidores da sanga secular, melhorando suas deficiências, obedecendo aos ensinamentos e mortais do Guru, não cometerão nem mesmo os menores erros. Vamos avançar numa etripate não menosprezando o Dharma ou sendo descuidados, e nós tornando fervorosos em profunda reverência, engajando-nos em todas as ações do Dharma com vigilância e atenção plena. Pois em tal coração reside nossa libertação, nele radia maior alegria, felicidade e paz, tornando-nos queridos e amados por todos os Gurus Paramatma, reverenciados por todos aqui, onde nossa alma deve finalmente atingir Sukhavatya ou Paraíso, o reino do Guru. Não importa quantas diretrizes de Dharma sejam fornecidas aqui, estude-as e contemple-as. Mantenha essas páginas em um lugar seguro e para sempre. Pois esses são os preceitos e regras a serem seguidos ao longo da vida, e nunca devem ser jogados fora ou deixados em lugar nenhum. Todos eles são ditos imortais do próprio Guru e, portanto, é nossa maior ação Dharma-Karma reverenciá-los e viver de acordo com eles. Estas diretrizes são para obter-nos Mukti Moksa, Sabedoria, Guru Lab, Fusão com o Guru, e Dharma Punen Esgotável, Karma Fruit Dharmico. Se nos extraviarmos além dessas diretrizes, perderemos todos os frutos do Dharma-Karma que deveríamos estar ganhando no Maitri Dharma. Todas as almas procuram a felicidade e a paz supremas, e todos sabemos que, depois de nascer, devemos morrer. Mas quais foram as nossas ações do Dharma-Karma antes de nosso nascimento e o que serão depois de morrermos? Muito poucos de nós pensam sobre isso. Estamos, portanto, desorientados e, ainda não conhecendo a real natureza da existência, não podemos distinguir a verdade da mentira, vendo tudo apenas de nossa perspectiva terrena particular, tendemos a afundar cada vez mais no egocentrismo e egoísmo, formando nossos interesses e opiniões dentro das tendências predominantes de nossos próprios círculos, tornando-se cego ao fato de que nossa vida atingiu o ponto de confusão total. Hoje, podemos ver dia a dia que o nosso mundo humano está afundando profundamente no redemoinho da confusão. Mas foi cada um de nós que escolheu a sombra longe da luz do verdadeiro Dharma amarga. Como o Guru diz em suas palavras imortais, todos querem estar no paraíso, mas ninguém quer percorrer o verdadeiro caminho para chegar lá. O Guru deseja conceder o verdadeiro Dharma cheio de felicidade e paz supremas a todos. Mas sendo incapazes de reconhecer o Guru, as pessoas são incapazes de receber. É possível para qualquer ser humano que viva neste mundo alcançar o paraíso sucavati ou o reino do Guru, seguindo o Dharma de Mukti Moksa. Mas para chegar lá, os humanos devem percorrer o caminho verdadeiro por conta própria. Para percorrer este caminho, a orientação é indispensável. E, para obter orientação, é essencial seguir o verdadeiro Guru do Dharma. Não há outra escolha. Assim como o Sol, abnegado igualmente, fornece seus próprios raios de luz sem preferências especiais, da mesma forma o Guru concede o seu próprio brilho Dharma punha a todo mundo sem o mínimo preconceito. Mas, infelizmente, pode ser visto entre os seres humanos, que tendo enchido nossas mentes com ilusões de ignorância e preocupações mesquinhas, na verdade não fazemos nenhum esforço nem mesmo para desejar compreender o Guru da sabedoria onisciente, preferindo, em vez disso, analisá-lo cegamente com nossa própria lógica imperfeita e pensamento defeituoso, restrito e cego. Como em nossas explicações impossíveis de sol, lua, terra e o céu, tendemos a examinar, falar ou pensar no constante, imutável e completo Guru de Paramatma onisciência cósmica e sabedoria em termos de nossas próprias minúsculas mentes limitadas, nosso humo em conceitos gerados, nosso conhecimento mais limitado e em constante mudança. Não há limites para toda sabedoria onisciente do Guru. Pois é eterno. Sua consciência cósmica é fundada na genuína realização em primeira mão dos mistérios da criação em todos os reinos do universo, de todas as almas e da natureza, Paramatma. As estruturas humanas limitadas e limitadas nas quais tendemos a ver a sabedoria da onisciência divina são defeituosas, porque Guru Naturi realmente não tem estruturas. Porque a onisciência divina não tem limites, nem fronteiras, nem fim. Portanto, sem ter descoberto a sabedoria por meio da maior renúncia, arduas meditações tapaze, vivenciar o sofrimento de todos os seres vivos em primeira mão, falar sobre o Dharma e o Guru dá a sabedoria onisciente enquanto ainda se iludiu, é um grande erro. Que todos levem isso a sério. Guru abriu os portões para a paz e alegria eternas para todos os seres vivos. Ele fez o insuportável e o inimaginável, assumindo toda abstinência e sofrimento, toda a dor e tortura de viver em um ambiente de selva selvagem em vez de se proteger na paz, no silêncio e na segurança de uma caverna remota na montanha ou de alguma cela monástica oculta. Em vez disso, eles se expostam apenas a insetos venenosos ou sugadores de sangue, mas também a abuso e tormento cruel e brutal de detratores humanos, tudo para trazer a eles e a todos nós o mais divino, o mais abrangente, o presente e o mais duradouro de todos os tempos nossa ascensão e dimensões superiores de consciência, para alcançar a paz eterna e alegria eterna. Desta forma, o conhecimento e a sabedoria obtidos através da aceitação e resistência do Guru para o Mundo e todos os seres vivos é brilhante, como o Sol, infinito e constante como o céu, sustentando e sustentando como a Terra, cheio de sabedoria onisciente e limitada como o oceano, sendo o maior tesouro possível que as almas humanas podem receber. Agora, cuidar dela é uma responsabilidade que está profundamente dentro de cada um de nós. É exatamente a qualidade de nosso cuidado e permanência que determina se o mundo será salvo ou destruído. Dependendo de nossos esforços e de nossa confiança, estaremos recebendo do Guru a sabedoria do Dharma mais única e sem precedentes. Vamos acordar rapidamente para a sua realidade sem precedentes e valor humano e, recebendo o presente do Guru com gratidão e alegria insundáveis, vamos agora prosseguir para desempacotar o conteúdo em corações purificados e dar os passos amorosamente prescritos, para realizar o poder infinito do Dharma e felicidade infinita. Tchau, Juainc.